Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje eu vim aqui trazer vocês no meu banheiro pra mostrar a minha rotina de cuidado semanal com a pele do rosto. Vou mostrar pra vocês hoje, o foco principal é uma máscara facial caseira que diminui os poros, ou seja, a gente que tem a pele oleosa agradece bastante. Então se você quer conferir aí como é que eu faço os cuidadinhos e essa máscara milagrosa com ingredientes que você tem na sua casa, na sua geladeira, vem conferir o vídeo e continue assistindo. Então eu cometo esse cuidadinho de pele molhada, uso esse sabão, esse sabonete líquido da Candy Super Inici, eu adoro esse sabãozinho, ele é tanto demaquilante quanto sabão pro dia a dia, tem um cheiro super gostoso, e a especificação dele é esse, você aplica uma pequena quantidade nas mãos, faz espuma e massageia o rosto. Gente, desculpa a iluminação. E que eu faço isso toda sexta-feira, eu queria mostrar um aqui pra vocês. como é que eu faço? Porque cuidado com a pele, é cuidado com a pele, né? E falando rapidinho sobre esse sabãozinho aqui, ó. Ele é da Candy Super Inici, se eu não me engano, esse já é o quarto ou quinto que eu tenho. Ele é sabonete líquido demaquilante. Eu comecei a usar ele como o foco de demaquilar mesmo. E hoje eu uso ele todos os dias, com ou sem maquiagem. Retirei esse sabãozinho, venho com uma toalha de rosto. É muito importante você não esfregar a toalha no teu rosto, então você vai dar bebes batidinhas assim. Tirar o molhado de pouquinho em pouquinho. Isso pra não irritar a tua pele, tá? Peles sensíveis demais, agradece. E após esse... A lavagem, eu vou... Aplicar. Tônico facial, o que eu uso aqui é o da Avon. Eu sei que ele contém álcool, mas pra minha pele oleosa, com cravos e espinhas, pra mim, é o melhorzinho. Também tem um que eu fiz com vinagre de maçã. Se vocês quiserem, eu posso mostrar no próximo vídeo como é que eu fiz. Então, eu vou tirando aqui o excesso de impurezas. Ele é muito bom, gente. Ele tira bastante as impurezas do rosto. Não só do rosto, né? Da pele em si. Então tá, passei. Olha como é que fica. Tá vendo? Mesmo eu tô lavando tua pele, tua pele não está limpa, de verdade. Então, agora eu vou pra cereja do bolo, que é a máscara facial, que eu vou fazer usando ovo. Exato. Eu vou quebrar esse meu ovo. E dele, eu vou utilizar apenas a clara. Não me interessa a gema. Eu vou usar apenas a clara. Porque é na clara que tá o que eu preciso. A gema pra mim não importa. E se você tá em dúvida, sim, vai ficar com cheiro de ovo. Mas bem fraquinho. Então, eu tô com a pele lavada, tonificada. Agora, eu vou aplicar a máscara. Molhando assim a mão, ó. Aqui dentro, só tem clara, tá? Sem gema. E vou passando. Tu pode aplicar com um pincel. Com uma esponjinha. Eu tenho preferido aplicar com a mão mesmo. Ó. 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 E pode aplicar uma camadinha generosa. A clara de ovo, ela não permite que você construa camadas, tá? Mas o que você conseguir aplicar vai tá de bom tamanho. Aquilo, né, gente? 100% natural. Baratinho. Se vocês quiserem, na próxima receitinha, eu venho mostrar meu tônico facial caseiro. Nesse, eu acabei mostrando o... O que eu tenho de revista mesmo. Mas eu também uso caseiro de vez em quando. E aí, eu mostro pra vocês como é que eu uso. Se puder ajudar. E aí, é um puto de desperdício. Porque sobra clara, ó. Mas o foco agora é esperar você ter que secar. E enquanto você espera secar, é muito importante que tu não coma. Que tu não converse. Porque a máscara, ela vai irrejecendo. E vai ajudando a melhorar, né? Tanto os poros dilatados, quanto as linhas de expressões. Oi. Então, voltei, ó. Já tá todo seco. Tá puxando pra caçamba. Tudo isso aqui. Eu aproveitei, enquanto eu fazia o meu, fiz o teu maridão também. Então, tá. Já percebe que ele puxa bem a pele. O recomendável é você não dar risada. Você não falar, você não comer. Eu como estava lá do meu marido, só estava por causa da minha marido, eu dar risada. Então, tipo, deu... Deu um monte de marquinha aqui, ó. Foi o que tá mais esbranquiçado. Mas, vai dar certo. Então, tá. Chaguei, só usando água. Tiro o excesso aqui com a toalha. O resultado que vocês já começam a notar, né? Diferença de pele. Gente, essa máscara é muito boa. É muito boa. É... Eu não tinha problema... Pera aí. Eu não tinha problema com o poro dilatado até os meus 26 anos, 25. E aí começaram a aparecer. Então, tá. Agora eu vou usar isso daqui como esfoliante. Que é uma misturinha, nada mais é do que água... É... Água de coco. Óleo de coco com uma colherzinha de chá de açúcar demerara. Mas você pode usar o açúcar normal mesmo. Eu prefiro o demerara, porque também é o que eu tenho em casa. Então, bora passar aqui, ó. Óleo de coco e demerara. Óleo de coco altamente hidratante. E você que, assim como eu, tem a pele oleosa ou mista para oleosa. E acha que o óleo de coco vai deixar a pele ainda mais oleosa. Gente, o óleo de coco, ele promove uma hidratação na pele, tá? Ou seja, ele vai hidratar a tua pele. Independente dela ser oleosa ou não, ela precisa de uma hidratação. Às vezes, quanto melhor a hidratada, quanto mais hidratada a pele, melhor. Vai melhorar a tua luminosidade. Faz o teste e comenta aqui no comentário. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Pode usar as duas mãos também, tá? Vai ficar pronta aqui e se empolgou e não usa só uma. Mas pode usar as duas. Pode aproveitar para esfriar o lábio. Deixar a boca ainda mais... Deixar a boca ainda mais... Deixar a boca ainda mais... E bora tirar. Pronto. Retirei apenas com água. Dá uma impressãozinha que a pele tá oleosa, mas é o óleo de coco agindo. Tira o excesso com a toalha. Aqui, pra mim, ó... A minha pele já tá ok. Eu finalizo por aqui. Se fosse no dia a dia... Óbvio que eu não teria feito todas as etapas. Eu teria apenas lavado... Tonificado... E hidratado. Mas hoje é uma limpezinha especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar no joinha. Curtiu, se identificou. Se inscreva aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Tchau, 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 Tchau. Tchau. Obrigado.